Isso não é uma disputa, eu não quero te provocar Desculpa, faz um ano e estou te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar Não é devista, se ele se achando que ganhou Não perdi nada, cai bem de mim Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Já sem casa e sem homem, você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabe é de tudo, seguir a culpa não é minha No teu prêmio que não vale nada, estou te tentando Pois eu paro lá fora e ela ainda saiu chorando Essa competição por amor só se viu pra me machucar Tá na sua mão você agora Um traidor me faça esse favor Eu quero ver você morar Estou te expulsando no meu coração Infiel, agora ela vai fazer no meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar Você não vai mudar Ah, meu bem Se não puder enfrentar, corre, velho O teu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pois eu paro lá fora e ela ainda saiu chorando Essa competição por amor só se viu pra me machucar Tá na sua mão você agora vai cuidar E um traidor me faça esse favor Eu quero ver você morar Eu quero ver você morar Estou te expulsando no meu coração E aí, agora ela vai fazer no meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar Vai madruginha Até o show madruga Quem gostou bate na palma dela